Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma sobremesa cremosão de limão que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Então pra começar essa receita é muito simples, vamos precisar de um liquidificador. Comece colocando 200ml de água bem quente, um pacote de gelatina sabor de limão de 20g, vou bater aqui esses ingredientes por um minutinho só pra poder dissolver bem aqui a nossa gelatina na água quente. Prontinho, já dissolveu a nossa gelatina. Junto coloque duas caixas de leite condensado, uma caixa de creme de leite, suco de 3 limões espremido e você vai precisar também de 400g de creme de leite. E pra quem não sabe o que é creme de leite, o creme de leite é um tipo de um queijo, tá? Ó, esse pacotinho que eu comprei, com essa marca. Tô mostrando o mesmo só pra quem tem dificuldade e não sabe o que é, tá bom? E agora é só bater esses ingredientes por 3 minutos. E bate por 3 minutos, vou retirar aqui do meu liquidificador. Então já peguei aqui a minha travessa, agora é só despejar o nosso creme aqui dentro. Gente, olha como que fica super cremoso já. Quando isso aqui ficar bem geladinho, gente, fica sensacional. Vale muito a pena vocês fazerem no caso de vocês. Super fácil, não é mesmo? Agora é só levar na geladeira por volta de 2 horas e daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final. E a nossa receita já ficou pronta, ficou por 2 horinhas na minha geladeira. Agora pra finalizar, eu vou jogar aqui por cima raspas de limão. E agora é só tirar aquele pedaço bem generoso pra mostrar pra vocês de pertinho como que ficou. Gente, essa receitinha vale super a pena vocês fazerem na casa de vocês. Fica muito saborosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem a notinha de vocês de 0 a 10 e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!